Fala aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo meu. Hoje eu venho para fazer um unboxing do meu novo capacete. Na verdade não do meu, porque o meu já está aqui em mãos. Eu peguei esse capacete com o Soul Points, ou seja, eu não paguei nada, o que é ótimo. E eu vou fazer o unboxing deste aqui. Está na caixa ainda, essa caixona enorme que veio da Soul. O meu eu acabei abrindo antes para poder testar. E aí eu fiz uma filmagem improvisada, porque estava tarde no dia. E aí eu ponho aí um clipezinho para vocês verem. E eu vou mostrar eles nos detalhes para vocês. Vamos embora, abre o outro. Então vamos nós para o unboxing. Aqui ainda está com o lacre bonitinho, tudo certinho. Eu, como havia falado antes, peguei com Soul Points, ou seja, eu não gastei nada. Vou explicar razoavelmente por cima aqui como funciona. O Soul Points é um sistema da Soul, que quando você compra bikes no site, você recebe 5% do valor da bike de volta. Eu não sei se isso vale para produtos também, mas bike eu tenho certeza, porque foi assim que eu peguei os produtos. E como eu comprei nesse ano, a Soul Montenegro em março e a 929 agora recente, eu obtive bastante ponto no site. E peguei esses produtos que seriam úteis para mim. Vieram bem embalados. O outro também veio assim. Assim, um desperdício de papelão, mas tudo bem fazer o que. Essa caixinha aqui do capacete, bem bonitinho. Vou abrir aqui para vocês verem. O meu é a versão flash, ele tem LED e é tipo de carregar no cabo, eu acho. Para ser sincero, eu ainda nem testei. Aí tem 3 modos de pisca. Depois eu mostro os detalhes. E este outro aqui é a versão normal. Esse não tem LED. Esses aqui são os modelos Brave Enduro. E ambos eu comprei no tamanho M. Serviu no meu cabeção. Eu já experimentei esse aqui, já fiz um rolê. O rolê de paraibuna, eu extrai ele lá. E eles são muito parecidos. Mostrando os detalhes para vocês. Os dois tem regulagens aqui atrás. Tem as regulagens padrões nas fivelas, nas laterais aqui. Eles estão em palo. Para ser sincero, não sei se é removível e também não vou testar. Não quero quebrar meu capacete novo. Como eu disse, o meu é a versão com LED. O outro não tem LED. Ele é só o detalhezinho. São capacetes bem bonitinhos, muito leves. Eu não pesei na balança também. Tem o escrito Brave aqui. E são bem bonitinhos. Como eu disse, a versão Enduro. Então eles tem esse acabamento aqui um pouco maior. Em vez de ser mais clean aqui, como é os padrões de mountain bike, igual o Absolut que eu uso. E é isso. Acho que mostrei o que tinha que mostrar. Se alguém tiver dúvida em alguma coisa, é só mandar aí nos comentários que eu tento responder o mais rápido possível. Então é isso pessoal. Esse foi o breve unboxing do capacete Brave Enduro. Eu vou usar o flash. E você se vendo esse aqui, ver o que eu faço com ele. Porque não tem porque ter três capacetes. Gostei. Usei uma vez só até agora, mas o capacete é bem levinho, bem confortável. Tem como tirar o velcro para lavar. Sai do velcro mesmo. Então para lavar fica fácil. Eles tem muitos furos para a ventilação. Porque o velalar sua bastante. Então tem que ter área para transpirar. E é isso. Acho que deu para mostrar os detalhes. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. Valeu. Tchau.